Como o Chanukah sempre tem oito dias, sempre vai ter um Shabbat no meio do Chanukah. Então para o Shabbat do Chanukah a gente vai fazer halá, mas obviamente é uma halá especial. E uma dica para você boa é que você pode pegar um pouco dessa massa e abrir a massa, fazer os sufganiots, os sonhos, pode fritar no óleo e rechear para também servir como sobremesa em Chanukah. Essa aqui é uma massa de dois quilos de farinha, eu vou pegar um terço dela e eu vou fazer essa halá usando isso. Se você usar mais, você tem que ter uma forma muito grande, tá? E eu vou guardar aqui, eu vou usar o resto para fazer mais halá e também o sufganioto. Ok, eu vou pegar essa parte de massa que eu separei e eu vou dividir. Uma parte aqui, essa vai ser o tronco da menorá. E aqui são oito braços, mas na verdade eu vou fazer quatro, só que cada um um pouquinho menor do que a próxima. Então um, dois, três e quatro. E essa parte eu vou fazer para a base, tá? Vou começar com o tronco, vou dividir ele em quatro. E eu vou fazer quatro cordinhas. Tá? Eu não gosto de usar muito farinha, porque a farinha, ele resseca a tua massa. Então, um pouquinho de gordura sempre resolve. Ó. Agora, para ficar mais bonito, eu vou enrolar ele com gergelim. Tá? Eu vou fazer o tronco do gergelim preto. Eu vou passar primeiro na água, que vai servir como se fosse uma cola. Aí eu vou botar no gergelim preto, enrolar. Para ficar completamente coberto. Um. Vou fazer isso com mais uma. E agora, eu vou passar na água de novo, mas eu vou passar no gergelim branco. Ok, agora eu vou fazer a trança de quatro, tá? Você levanta o branco, coloca no meio, troca. Pega essa. Essa é a nossa tronco da kanukiah. Vou deixar ele no lado, porque eu vou colocar ele depois, tá? Pega a minha parte maior das quatro, eu vou dividir no meio. Fazer dois cordinhas bem fininhos. Tá? Você sempre lembra que tuas cordas vão dobrar em tamanho. Quando eles vão para forno. Então, faz ele fino, que ele vai cortar para o desenho ficar bonito. Agora, de novo, vou colocar aqui. E eu vou começar com o preto. Eu vou juntar as pontas e eu vou fazer um pouco de twist. Faça o mesmo processo, cada um um pouquinho menor do que o anterior. Tá? Você vai repetindo. Vamos montar o primeiro maior. Segundo. Terceiro. Vou colocar essa um pouco mais alto para ficar o chamas. Né? Vou fazer as oito chamas. Então, primeiro, o chamas, mais alto, maior. Aí, eu vou fazer. Um. Três. Sete. Eu vou umedecer aqui. As chamas. E eu vou fazer ele de vermelho. Com páprica. Pra pegar o cor de fogo. Usa bastante, porque ele vai desaparecer o cor. Agora, eu vou fazer pra base. Eu fiz dois rolinhos, que eu vou colocar no preto. Pode ser no branco, como quiser. E eu vou fazer uma caracol, né? Um desse lado. E um desse lado. Essa ralana, eu vou pincelar. Ele já tá pronto pra ir no forno. Esquenta o teu forno pra 180 graus, pré-aquecido. E você vai colocar pra assar pra umas 30, 40 minutos. Até ficar bem assado. Então, aqui é a nossa Hanukkiah. Linda, feita, toda trançada. Com as velas acesas. Eu vou servir ele com um pouquinho de Shemen Zayet. Um pouquinho de azeite misturado com Zater. Pra poder, de novo, lembrar da nossa milagre de Hanukkah. Com o Shemen Zayet. Né? As pessoas podem pegar um pedaço de chalá e mergulhar um pouquinho no azeite com Zater. Desejando a todas um Hanukkah Sameach e um Shabbat Shalom. Música E aí Desejando a todos.